Isso aí moçada, hoje 17 de março do ano 2021, plantação de feijão trepapau, aqui no nordeste é conhecido como feijão de corda, mas é o feijão trepapau, conhecido aí pela região norte, bonita a plantação aqui, aqui a roça de feijão, aqui no meu pai, Candete São Francisco Sergipe, irrigada, viu? Essas mangueiras aí é para irrigação, a você que está nos acompanhando, a você que está sempre conectado com a gente, estamos falando ao vivo do sertão Sergipano, Projeto Califórnia, Candete São Francisco. Meu pai está ali preparando as mangueiras para dar início para molhar daqui a pouco. Você que está se inscrevendo no nosso canal, seja bem-vindo, se sinta à vontade, tira uma pipoca da positiva. Ali do outro lado ali é uma roça de macaxeira, que a gente chama mandioca, lá na região norte, aqui no nordeste o pessoal chama macaxeira. lá no norte lá, todo tipo de mandioca é mandioca, a braba é a mansa, né? Aqui a mansa se chama macaxeira, a mansa é a que a gente come ela cozida, porque aqui tem a braba que só peça para farinha só, se a gente comer ela a gente morre. Até o gado se comer ela não é a gilipoca, faz mal, olha aí, a plantação de macaxeira. Vamos dar um giro, vamos descer por aqui, até ali embaixo, vendo o alto aqui, olha aí, a coisa mais linda do mundo, plantação de macaxeira, nós vamos ir embaixo que ali é o seguinte, ali tem outra roça de feijão, está sendo molhada agora, é porque o meu pai sempre bota as roças pequenas aqui, para ir variando, para ter todo o tempo, né? Porque aí uma já está maiorzinha, a outra já está menor, aí ali está aguando feijão, ali para baixo tem quiabo, olha aí ó, a bonita roça, viu? Ele já está arrancando já, essa mandioca aqui tem oito meses, ele já está arrancando ela já. Ali é a plantação de feijão, olha aí, aqui já está sendo irrigada com micro aspressor, com aspressor aqui, a molhação aí. é o sertão produzindo, olha a qualidade da terra aí ó, eita, tá vendo aí ó, os nossos inscritos aí do nosso canal? Coisa boa é água, né? Com água, se produz tudo, e tendo coragem para trabalhar, só não produz se não tiver coragem para trabalhar, aí não vai não. É você que está compartilhando o nosso vídeo aí, estamos chegando aos mil inscritos, aqui no canal do YouTube Gire Poca da Positiva. E aí E aí E aí E aí E aí